Vamos lá, amores. Nesse segundo momento, a gente vai estar falando aqui sobre dígrafos, tá? E o dígrafo, ele é o encontro de duas letras que eles representam um único som. Então, quando a gente junta aí o CH, o NH, o LH, ele quando tá no som, ele vai formar uma única letra, tá? Vai ter um único som, melhor dizendo, ele não vai formar uma letra, é as duas letras, eles vão formar um som. Então, quando a gente diz minhoca, a gente não fala mi, H, mi, N, H, O, a gente fala minhoca. Então, o N e o H, ele vai formar aí um único som. Então, quando a gente também fala foguete, então o G e o U, ele vai formar um único som pra gente poder tá pronunciando. E você lembra que G com A, G com O e G com U, ele tem um som. Então, G com H, G com O, G com U, G. Diferente G com E e G com I, que tem o som de G e de G. Então, para poder ter o som de G e de G, ele vem acompanhado aí da letra U. Então, não é foguete, tá? Então, é foguete. E se a gente tirar a letra U, ele vai ficar foguete. Então, vai ficar diferente. Não tem significado pra essa palavra foguete. Na palavra carro, a gente vai tá aqui colocando os dois R's pra pronunciar. Porque se a gente colocar só um R, vai ficar caro. E caro já tem outro significado, tá? Mas, quando a gente vai fazer a separação sílaba, ele fica cada um em uma sílaba. Então, vai ficar car, como se fosse car, ro. Só que a gente não fala carro, né? A gente fala carro. Esses dois R's, eles vão ter um único som. Sobre os dígrafos consonantais, nós temos o CH. Então, chuva, China, chuveiro, choveu. O LH, alho, milho. NH, sonho, venho, tenho. O R, R, pode ser barro, burro, carro. Então, esses são os dígrafos consonantais. O CH, LH, MH, RR, SS, SC, SC, Cedilha. O SC, o GU e o QU. Quando ele vem acompanhado aí da letra E ou da letra I. Então, o GU e o QU, ele só vai ser um dígrafo consonantal. Se ele vier acompanhado aí da letra E ou da letra I, tá bom? E nós temos aqui os dígrafos vocálicos, que eles são os sons nasais. Então, são as vogais acompanhadas da letra M ou da letra N, tá? Então, quando você fala aí tampa, rampa, santo, tempo, vento, vendo. Então, os dígrafos vocálicos, eles são as vogais acompanhadas da letra M ou da letra N, tá bom? E como é que fica a separação de sílabas aí desses dígrafos? O CH, LH, NH, QU e o GU, eles não se separam, tá? Então, nós temos aí os que se separam e os que não se separam. Então, a gente não pode estar separando aí, por exemplo, o CH, quando a gente for falar, e nem o LH da palavra chocalho. Porque o CH, ele só vai formar uma sílaba porque ele tá com uma vogal, né? Então, se a gente tirar a vogal, ele não tem sílaba, tá bom? Então, diferente a ele, pronto, o chocalho, o CH e o LH, o QU, com o QUI, o NH, eles vão ficar juntos, eles são inseparáveis, tá? Porque não tem sílaba sem vogal. Então, diferente se a gente for separar a palavra carro. O R vai ficar com a vogal e o outro R vai ficar com a outra vogal. Então, tem como a gente separar. E separam-se aqui os dígrafos R, R, SS, SC, SC, Cedilha, o X, C e o SC. Então, quando a gente vai falar aí, excesso, então, o SC e o SS, eles vão ficar separados. Não tem como eu colocar, ó, se eu fosse colocar aqui a sílaba, a letra E, ela ficaria sozinha. Mas, e aqui não tinha como, ó, S, E, S, C, não tem como, tá vendo? E, S, C, não existe, né? Porque aqui, no caso, precisaria de uma vogal. Então, florescei, florescei. Então, se a gente colocasse aqui o S junto com o C, ficaria florescei. Não existe, e C, né? Então, você, na pronúncia, quando você vai olhar, você vai olhar a palavra, você for falar ela como se ela estivesse junto ali, aquela no seu lugar, e você vê que não tem condições. Então, florescei. E C não existe, existe florescei, tá bom? Carroça, desço, do mesmo jeito, eles vão ter que separar. E também nós falamos aqui nas nossas aulas sobre vocativo. O que é vocativo? Deixa eu só dar uma espiadinha aqui. Isto. O que é vocativo? O vocativo é o tempo que serve apenas para estar chamando, nomear, ou invocar uma pessoa ou coisas personificadas. Por essa razão, o vocativo não se relaciona com nenhum termo da oração. Então, a gente diz, professor Vinícius, terminei meu exercício. Meninos, esse ponto é importante. Então, a gente tem que prestar atenção aí. Se não tivesse essa vírgula, ficaria meninos, esse ponto é importante. E aqui ele está chamando a atenção de quem? Dos meninos. Do mesmo jeito, aqui é o professor Vinícius. Terminei meu exercício. Então, vamos aqui para um exemplo que vocês já viram na hora das nossas aulas. Ó, mãe só tem uma. E com a mesma frase, a gente colocando uma vírgula, ela vai ter outro sentido. Mãe só tem uma. Então, aqui ele está dizendo que a mãe, que mãe só tem uma, só existe uma mãe. E aqui ele está dizendo para a mãe que só existe uma. Pode ser assim. Imagina, Bruna, a mãe de Bruna diz, ô Bruna, vê quantas colheres tem aí na gaveta. Aí Bruna faz, mãe, só tem uma. Então, ela está dizendo que só tem uma mulher. Mãe só tem uma. Então, veja, mãe só tem uma. E mãe só tem uma. Até você pronunciando, ela vai ter aí uma pronúncia diferente. E a gente também tem aqui os provérbios. Olha aqui, ó. A males que vem para bem. Então, quando você fala isso, você está falando de um provérbio. Deixa eu só colocar aqui para a gente procurar mais provérbios para vocês. E tem mais aqui, tem muito, muito, muito. Então, deixa eu pegar aqui para vocês, para a gente estar falando sobre os provérbios, tá? Então, os provérbios são ditos populares. São frases e expressões que vão estar transmitindo aí os conhecimentos sobre a vida. Sobre conhecimentos comuns sobre a vida. E muitos deles foram criados lá na antiguidade do tempo do Rococom. E, porém, está relacionado a aspectos universais da vida. A gente tem aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, alguns outros provérbios. Ladrão que rouba ladrão, tem cem anos de perdão. Cada macaco no seu galho. Vamos ver mais aí. Nós temos aqui. Quem te fala mal de uma pessoa, falará mal de ti também. Hoje é o amanhã que tanto nos preocupava ontem. Se alguém está tão cansado que não pode te dar um sorriso, deixe o teu. Então, são provérbios, são ditados aí, populares. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Um homem prevenido vale por dois. Mais vale um pássaro na mão do que dois do ano. As aparências enganam. Então, aí são provérbios, são ditos populares que vocês estão falando aí para alguém. E agora a gente vai... Eita, minha voz está indo embora. A gente vai pegar agora para dar continuidade da atividade na faixa 251, 252 e 253. Vamos prestar bastante atenção aí para dizer como é que vocês vão estar fazendo essa atividade. Porque é sobre tudo isso aqui que a gente viu agora. Então, ele está falando aí na atividade sobre dígrafos, tá? Sobre vocativo, separação silábica dos dígrafos. Está falando aí sobre o vocativo, coisa que eu falei também, e sobre os provérbios. Então, você vai precisar prestar um pouquinho de atenção para a gente saber como é que vai estar realizando a atividade. Tá bom? Tá bom? Tá bom?